Vamos falar nessa coisa dos jovens que a gente tá falando. Existe uma coisa que eu acho que é quase uma epidemia que tá, que é o vape. O cigarro eletrônico. Como que você acha? O que você acha do vape? Gente, vocês estão com a melhor convidada, assim. Porque eu odeio qualquer coisa que faça fumaça. Eu não bebo, eu não fumo nada. Então, assim, não é porque eu sou... Ai, eu quero ser saudável, não. É porque, realmente, eu não gosto e eu fico desesperada. E isso não é porque eu tô aqui, não. Eu juro, antes do que é mais sagrado na minha vida. Fico desesperada vendo os meus amigos usando isso como se fosse... Não sei explicar. Nem beber água é como se fosse, porque eles fazem mais com vape do que beber água. Sim, do que beber água. E eu fico desesperada, desesperada. Quando a gente tá numa festa e as pessoas não conseguem encher aquilo da boca. Ou quando eu tô no... Juro, em algum restaurante a pessoa fica aqui assim, olha. Abaixada, fazendo uma coisa como se tivesse escondido, sabe? O que que tá acontecendo? Porque vocês estão usando isso assim. E eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que isso pode proporcionar. Nem eu tenho ainda. Tipo assim, ai... Ninguém tem. É uma coisa super nova. E a ciência ainda não conseguiu dizer o que que pode acontecer. Pelo amor de Deus, ciência, vamos descobrir porque eu preciso jogar isso na cara dos meus amigos. Porque eu tenho certeza que não faz bem. Eu vou imprimir um estudo pra você deixar no teu celular pra tu dar na cara dele. Por favor, porque eu tenho desespero com isso ver. E eu sei que isso não faz bem, que ao longo prazo isso vai acabar. E eu já conheço algumas pessoas que já foram parar no hospital por isso. Jovens. Jovens. Não conheço nenhuma pessoa... Não, é tudo jovem que foi parar no hospital. O uso, assim, dessas coisas que fazem fumaça bizarramente. Tem um cheiro agradável, tem um gosto agradável. Mas, assim, com certeza não faz bem. Eu não uso. Mas, assim, 99% dos meus amigos e conhecidos e pessoas que eu convivo usam. É muito triste. O que que a gente fala pra essa galerinha? Ah, sim. Sobre o vape e sobre o cigarro normal mesmo também. Ah, sim, sim. É prejudicial. E o vape mais ainda. Porque ele tem a nicotina e tem substâncias que a gente desconhece. Sem filtro nenhum, né? Sem filtro nenhum. Mas essa cultura do medo, né? Você falar assim não funciona. Porque essas pessoas geralmente são ansiosas. Então, ali eles buscam refúgio. Isso. Entendeu? Então, tem que tratar a causa base, tá? Mas por quê, né? Por que que você tá buscando isso, né? Exatamente. E eu tava lendo uma pesquisa sobre o vape do mês passado. Que a Inglaterra e a Suécia vão dar mais de um milhão de vapes para as pessoas, para os habitantes. Ah, existe isso. Para poder diminuir o cigarro. É diminuição de danos. Para eles diminuir os danos. Que tem um público que acha que isso diminui os danos. Mas a verdade é que eles não sabem. Não tem como saber. Porque assim, você imagina. Eu já vi também muitos jovens que foram parar no hospital com o uso de vape. Você vê o tempo. Ah, tá fumando vape há dois, três anos. E aí já vai parar no hospital. O pulmão já tá comprometido como um idoso que tá fumando há 50 anos. Não tem quantidade segura. Não tem? Não tem. Você pode fumar um... Ah, fumei hoje numa festa. Você já pode ter alguns efeitos. Algum dano. E aqui é uma imagem na tomografia de vidro fosco, muito parecida com o Covid. Que vai causando um dano naquele tecido pulmonar, que vai destruindo trocas gasosas. Vai diminuindo a capacidade pulmonar. Sim. Então assim, tem que ficar de olho. O tabagismo é muito presente no MEV, né? Sim. Como que você ajuda essa pessoa a parar de fumar? É, a gente tem a questão medicamentosa, né? Mas como eu falei, a base disso tudo é a ansiedade. Ansiedade ou algum outro distúrbio psicológico, né? Por isso que hoje eu encaminhei pra psiquiatria. É, juntar útil ao agradável. É, porque hoje as pessoas já tem uma... Assim, ainda tá caminhando, mas das doenças psiquiátricas, né? Que tem muito preconceito em relação a isso. Então, até antes de começar, que a gente tava falando dos homens, né? Então, eles ainda têm essa prevalência maior também, né? De tabagismo? Isso, de tabagismo. Ah, legal. Então, e é muito prejudicial. Eu lembro de um caso, assim, ele é tão prejudicial, assim, ó. O tabagismo, ele desenvolve, né? As maiores causas de morte aí, que são as doenças cardiovasculares. Qual a tradução da palavra tabagismo? É fumar. Fumar. Quem tá fumando. Ah, isso. Vocês estão falando muito bonito. Muito bonito. Quem fuma é tabagista. É tabagista. Aí, o tabagismo é a doença. Tem, sim. Então, tudo que faz fumaça, no caso. Isso, isso. Exatamente. Isso. Entendi. E é bom que você fala isso. É bom que você fala isso. Porque o meu TCC foi sobre fake news na saúde. Então, assim, e eu quero futuramente trabalhar com essa questão da educação e saúde. Porque esses termos realmente são complexos. Tanto que, quando você vai numa consulta, a pessoa... Ah, tá. Você fuma? Não. Fuma, não. Tá, mas você já usou alguma coisa? Ah, eu uso, tem. Mas quanto? Só quando eu bebo. Quanto? É, só quando eu bebo. Quanto? Aí, você vai ver. Gente, só quando eu bebo. Tem vários amigos que falam isso. Eu falo, meu Deus, não tem vergonha. Não, já é um vício. Aí, você vai quantificar aquilo, né? E isso que é abordado em consulta. Você tem que quantificar aquilo. E aí, você percebe nesse nível de consciência. Tá, mas então, quer dizer, eu sou tabagista? É. É, você, né? O Drauzio Varela, ele já foi tabagista, né? Aí, eu vi um programa dele, dele falando como que ele ajuda os pacientes a diminuir o tabaco, né? A fumar. Então, a gente já tem 20 dias. Quantos cigarros você fuma por dia? Aí, a pessoa fala, sei lá, 20. Aí, beleza. Aí, vai começar com 20. Ou, se fosse com 30, com 30. Cada dia, você vai diminuir um cigarro. Sim. Você vai diminuir um cigarro. Começa com 20, 19, 18. Até o dia que você vai chegar com um cigarro. E aí, a gente consegue tentar diminuir esse dano. Porque parar, de repente, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Já é difícil aos poucos. É. Mas aí, pra você ver o tanto do dano, né? Como eu tava falando, eu teve... Enquanto eu era acadêmica, aquilo me deixou aterrorizada. Assim, a gente tava numa consulta com um médico fantástico, assim, cirurgião vascular. E ele apresentou um caso de uma mulher que tinha danos, assim, na aorta. Porque o tabagismo, ele faz aneurisma de aorta. É uma causa, né? Uma grave, grave causa. E aí, a mulher chegou em consulta. Ele veio nos exames. Tá, mas a senhora é tabagista? Ela... Não, nunca fumei na minha vida. Era o marido dela. Isso acontece? O quê? Peraí. Sim. A fumaça dos outros? Faz mal. Sabia! A Tília está demitindo metade da equipe. Não, a minha equipe nem é doida. São os meus amigos mesmo. Eu tô preocupada, tá? Com os meus amigos. Porque eu tenho 20, eles também. Você tá entendendo. Sair de perto. É verdade, Tília. A minha avó... Aconteceu isso com a minha avó? Minha avó e meu avô. Meu avô fumou a vida inteira. Eles faziam tomografias. E eles tiravam... Meu avô sempre fumou. Minha avó odiava cigarro. E eles fizeram o raio-x da tomografia dos dois. Era igual. Gente, o que eu quero fazer? Pra viarinha. E que você ainda tá muito nova. É. Mas assim, só de você. É, eu tenho um pavor disso. Eu odeio isso. Então, se eu tiver alguma coisa no meu corpo com isso, eu odiando, eu vou ficar muito chateada porque eu não uso. Porque você não tem culpa. Que absurdo. Isso que é o chato.